Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um vídeo de FIFA 21 Ultimate Team e nesse vídeo eu vou te mostrar como iniciar muito bem no FIFA 21 Ultimate Team vou te mostrar como você pode ganhar muitas coins no início do jogo, como você vai fazer trades insanos no início do jogo e também como você já pode começar a evoluir a sua gameplay desde o início então se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ative todas as notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão e se você gostar desse vídeo, mano, eu disse só se você gostar, deixa aquele like para fortalecer foi ruim? eu gostei, hein? porque ajuda demais no crescimento do canal antes de iniciarmos o vídeo, propriamente dito, galera, eu queria pedir desculpas porque eu estou com um baita resfriado então estou aí com essa voz de pato do ron, de avó saindo pelo nariz, aquela parada toda que você está ligado mano, parece um trem, toda vez que eu começo a gravar vídeo eu pego uma frequência bacana eu acabo pegando um resfriado mas o trampo não pode parar, não podemos parar de trabalhar por isso, bora que bora, dale que dale, beleza? pessoal, primeira coisa que vocês têm que ficar muito atentos é com relação às datas de início do Ultimate Team lá no FIFA 20, mano, eu comecei muito bem fiz mais de um milhão de coins já no primeiro mês e isso me deu uma base muito sólida para chegar no final do FIFA 20 com um time insano, velho quem acompanhou aí o canal viu o timaço que a gente montou um time muito apelão e foi da hora demais tipo, mano, eu meio que realizei um sonho que eu achava impossível eu achava impossível ter um time daquele sem gastar milhares de reais com o FIFA Points e lá no FIFA 20 nós provamos que sim, isso é possível basta você colar no nosso canal, beleza? bom, as datas estão aí na tela para você dia 30 do 9 nós teremos o web app dentro do web app você poderá fazer algumas coisas dentre elas você vai abrir os pacotes que a EA vai te dar dentro desses pacotes podemos sim ter jogadores então com base nisso já é uma oportunidade para você começar a ganhar coins sem nem sequer ter começado a jogar o game fica muito atento quanto a isso além disso, ainda no web app você também pode começar a montar aqueles DMEs, DMEs de ligas e de países aqueles DMEs mais avançados super aconselho que você faça isso não sei se os DMEs vão estar liberados desde o lançamento do web app mas assim que os DMEs forem liberados eu super aconselho que você faça isso porém, porém galera, não gaste grana comprando jogadores caros para fazer esses DMEs, ok? se você ver que está muito caro que não compensa eu particularmente não arriscaria, tá bom? então coloca na conta da balança coloca na balança para ver se vale a pena no dia 1º, né? teremos aí para aquela galera que adquiriu o EA Play e eu adquiri o EA Play essa galera vai ter a oportunidade de jogar 10 horas do game então como que vai funcionar isso, pessoal? liberou? o que que vai acontecer? você pode jogar 1 hora, né? pausar, sair do jogo por 1 hora e voltar 1 hora depois ou você pode jogar 10 horas contínuas fica aí a seu critério o que que você tem que fazer nesse momento? pelo amor de Deus não vai ficar mexendo nos menus não vai ficar montando time não vai ficar montando DME pelo amor dos meus filhinhos foca em jogar, mano porque cada partida que você fizer principalmente se você conseguir jogar o draft né? se você ou tiver um token ou tiver FIFA Points ou até mesmo tendo coins para isso você vai ter uma premiação básica e além disso você também vai ter as coins que você vai receber ali da partida Square Battles Division Rivals a mesma coisa então com base nisso use essas 10 horas do EA Play para jogar o máximo possível tá bom? depois nós teremos a premiação do Division Rivals eu não coloquei aí na tela porque a gente não sabe exatamente quando ela virá ok? temos a premiação do Square Battles que junto com a premiação do Division Rivals é basicamente o seguinte galera é você pegar essa premiação olhar as cartas da hora para você vender e já bota para vender de imediato porque você vai ganhar uma grana razoável e essa grana volta para o seu caixa para você comprar mais cartas tá bom? super aconselho que assim você chegue lá no dia 6 ali onde vai ser o lançamento das versões especiais então versão Champions e versão Ultimate super recomendo que você chegue naquele momento ali com muitas cartas para vender no seu clube de preferência bons atacantes ou bons zagueiros tá? de overall relativamente baixo não precisa ser um overall muito alto porque no início mano ninguém tem grana para poder comprar carta cara então a galera vai ali no jogador de overall 80 e poucos 70 e todos então isso vai acabar dando bastante volume fica atento também com relação a jogos especiais tá? eu não sei como que vai ser esse ano mas no ano passado estou te mostrando para que você tenha uma base no ano passado quando o FIFA foi lançado nós tivemos um jogo entre Bayern de Munique e Tottenham eu me lembro que as cartas do Bayern de Munique e do Tottenham elas saíram de míseros 150 coins para no mínimo 3 mil coins as cartas do Bayern de Munique principalmente ouro bateram teto máximo bateram ali 10 mil coins tipo aquela ouro não raro tá ligado? bateram 10 mil coins então assim qualquer grandes confrontos que a gente tenha no início é importante que você consiga investir além disso teremos também os One to Watch no início é lançado aquelas cartas One to Watch que são aqueles carinhas que mudam de time então por exemplo o Willian o Willian saiu do Chelsea e foi para o Arsenal é uma carta que possivelmente teremos One to Watch o Timo Werner o Timo Werner saiu do Leipzig e foi para o Chelsea então teremos cartas desses caras e várias outras se você conseguir comprar cartas desses caras versão ouro quando sair o One to Watch eles pararão de lançar cartas ouro desses caras no mercado então consequentemente as cartas ouro deles ficaram bem bem valorizadas e consequentemente você vai ganhar muita muita grana passando aí para a última data que nós temos na nossa tela lá no dia 9 teremos o lançamento mundial do FIFA 21 e para a galera que joga Ultimate Team isso representa mais pessoas jogando e quanto mais pessoas jogando mais alto fica o mercado principalmente no início beleza? então assim são essas dicas que você tem que pegar ficar muito atento ah voltando lá no web app galera abram aí através do seu smartphone abra o web app todos os dias porque a EA dá premiação premiações básicas alguns pacotezinhos lero lero mas sempre tem no início do FIFA então abra o seu web app todos os dias eu já faço isso normalmente porque no início eu mexo bastante para poder conseguir me destacar sair fora da galera e tal então eu super recomendo que você faça isso também tá bom? no mais galera as outras dicas eu vou passar através do nosso grupo exclusivo no WhatsApp vou deixar o link aqui em cima para você participar e também lá nos comentários tá? esse ano eu não vou vir concurso de trade vou focar 100% no conteúdo do canal e no conteúdo para os grupos do WhatsApp que serão aí de acesso 100% gratuito mas como você já sabe as vagas também são limitadas bacana? pessoal então é isso cola com a gente que a gente vai ensinar você a ganhar coins no Ultimate Team a gente vai evoluir a nossa gameplay junto com vocês é isso aí bora que bora dale que dale até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau